Bem-vindo, Capricórnio! Obrigado por sintonizar seu horóscopo de 25 de abril de 2024, em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino! Capricórnio, hoje é um dia para abraçar a sua criatividade e energia intuitiva que reside dentro de você. O Cosmos convida você a reconhecer e cultivar o seu lado feminino divino, independente do seu gênero, pois todos temos aspectos do masculino e do feminino em nossa essência. Este equilíbrio permite lhe aceder a uma nova perspectiva de vida, rica em criatividade e paixão. Atualmente você está em um ciclo de fertilidade emocional e criativa, o que significa que é o momento perfeito para iniciar projetos e explorar novas ideias. As energias do universo estão alinhadas para apoiá-lo nesses empreendimentos, então deixe de lado as dúvidas e os medos que podem impedi-lo. A sua natureza criativa pede para ser expressada e, ao fazê-lo, você dará lugar à manifestação dos seus desejos mais profundos. A carta Cosmos Divino lembra que você está dando à luz um novo aspecto do seu ser. Mesmo que você ainda não saiba exatamente que forma ela assumirá, confie que ela será repleta de amor e paixão, refletindo a expressão perfeita de você mesmo. Este é o momento de renovação e inspiração, então permita que a sua curiosidade o guie sem julgamento. Hoje, mais do que nunca, é fundamental que você mantenha o coração aberto e receptivo. Quaisquer expectativas ou crenças limitantes podem impedir o fluxo natural de sua energia criativa. Em vez de se apegar ao conhecido, permita-se explorar o desconhecido com confiança e otimismo. As oportunidades de crescer e evoluir estão presentes, basta estar na frequência certa para enxergá-las e aproveitá-las. Por fim, lembre-se da importância da paciência e da compaixão durante esse processo. Cada emoção que você experimenta é um guia, aprenda a reconhecê-los, senti-los profundamente e depois liberá-los com amor. Ao fazer isso, você não apenas melhorará seu bem-estar emocional, mas também se alinhará mais estreitamente com as vibrações de abundância e alegria. Capricórnio, este dia está cheio de potencial criativo e de transformação. Confie na sua intuição, abrace a sua criatividade e permita que o amor guie as suas ações. O universo está conspirando a seu favor e tudo o que você precisa fazer é manter o coração e a mente abertos às possibilidades ao seu redor. Leitura de Tarot de hoje para o seu signo A torre, esta carta sugere um choque repentino ou uma revelação inesperada que pode parecer desestabilizadora inicialmente. A torre muitas vezes indica que estruturas ou crenças que você considerava certas poderiam ser desafiadas ou desmoronadas. No contexto do seu dia-a-dia, isso pode estar relacionado a uma situação da sua vida pessoal ou profissional que requer uma reavaliação ou uma mudança abrupta. Embora possa ser desconfortável, essa mudança é necessária para o seu crescimento e evolução. O Rei de Espadas, representando clareza mental, autoridade e liderança, o Rei de Espadas incentiva você a adotar uma abordagem lógica e racional para os desafios atuais. Esta carta incentiva você a se comunicar de maneira direta e eficaz, usando o seu intelecto e julgamento para navegar pelas complicações. O Rei de Espadas também pode representar uma figura de autoridade em sua vida, como um consultor jurídico, mentor ou líder, que pode desempenhar um papel crucial nos acontecimentos do dia. A Roda da Fortuna indica que a mudança é inevitável e muitas vezes fora do nosso controle, mas também traz consigo novas oportunidades. Embora a torre traga mudanças repentinas, a Roda da Fortuna lembra que essas mudanças podem ser benéficas a longo prazo. É um lembrete de que a vida é cheia de ciclos e que os finais muitas vezes precedem novos começos. Abrace as mudanças que estão por vir, mesmo que inicialmente pareçam perturbadoras. Use sua clareza mental para planejar seus próximos passos e confie que essas mudanças o guiarão para novas oportunidades. A vida está em constante movimento e hoje é um dia para reconhecer que cada final é simplesmente a preparação para um novo começo. Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Hoje, Capricórnio, sua energia criativa e disposição para abraçar novas ideias serão fundamentais para atrair oportunidades financeiras. A carta Cosmos Divino sugere que este é um momento fértil para iniciativas que exigem inovação e uma nova visão. Se você está pensando em investir em um projeto ou explorar novas fontes de receita, agora é a hora de agir. A sorte lhe favorece, principalmente em assuntos onde a criatividade e a intuição são essenciais. A energia do universo está preparada para apoiá-lo em seus empreendimentos financeiros, desde que você mantenha uma atitude aberta e positiva em relação às mudanças. Evite se apegar a estratégias que não lhe servem mais e permita que sua curiosidade o leve a explorar possibilidades que antes não havia considerado. Sua capacidade de se adaptar e aprender será seu maior trunfo hoje. Também é um bom dia para revisar suas finanças e definir intenções claras sobre o que deseja alcançar. A clareza em seus objetivos financeiros facilitará a manifestação de seus desejos. Lembre-se de que cada passo que você dá em direção aos seus objetivos é apoiado por energias cósmicas, que hoje tendem a favorecer seus esforços financeiros. Por fim, em termos de sorte, mantenha os olhos abertos para sinais ou sincronicidades. Pequenas pistas podem guiá-lo para oportunidades inesperadas de aumentar sua prosperidade. A sorte hoje pode vir de formas não convencionais, então fique atento às possibilidades que surgirem em seu caminho. O tarot dá a você seu número da sorte. Seus números da sorte para 25 de abril são 39, 28, 17, 44, 15, 22. Amor diário No âmbito do amor, hoje é um dia para cultivar a receptividade e a expressão do carinho. Sua capacidade de abrir seu coração e permitir que as emoções fluam será essencial. Se você está em um relacionamento, é um excelente momento para compartilhar seus sonhos e preocupações com seu parceiro, fortalecendo o vínculo afetivo entre vocês dois. Para os solteiros, o despertar da criatividade e da energia intuitiva também pode se traduzir em abertura para novos encontros românticos. Alguém que se identifica com o seu nível de criatividade e sensibilidade pode cruzar o seu caminho. É um bom momento para estar aberto ao amor em todas as suas formas, permitindo que a energia do cosmos divino o guie para conexões significativas. A comunicação nos relacionamentos atuais pode se beneficiar muito com sua disposição de compartilhar e ser vulnerável. Falar com o coração, sem medo de ser julgado, abrirá portas para uma compreensão mais profunda e uma maior intimidade. Sua honestidade será a chave que desbloqueará níveis mais profundos de comprometimento e compreensão. Além disso, lembre-se de cuidar de si mesmo no processo. Os relacionamentos florescem quando ambos os participantes estão equilibrados e felizes individualmente. Gaste tempo em atividades que alimentem sua alma e o mantenham conectado às suas próprias necessidades e desejos. Esse autocuidado é essencial para manter um relacionamento saudável e vibrante. No trabalho No trabalho, este é um período de crescimento e novas oportunidades. Sua capacidade de integrar a criatividade em suas tarefas diárias será muito útil para você. Se você sentiu que sua carreira estava estagnada ou que precisava de uma mudança, hoje oferece a energia perfeita para iniciar mudanças significativas ou propor novas ideias em seu local de trabalho. A colaboração será especialmente frutífera hoje. Trabalhar em equipe não apenas ampliará suas próprias ideias, mas também fornecerá novas perspectivas que poderão melhorar sua abordagem de trabalho. Esteja aberto a sugestões de seus colegas e considere como suas habilidades complementares podem enriquecer seus projetos. Para quem procura emprego ou quer mudar de área, a energia do dia incentiva a correr riscos calculados. Explore posições que normalmente consideraria fora da sua zona de conforto. Você pode descobrir um novo caminho que realmente ressoe com suas paixões e habilidades intrínsecas. Não se esqueça da importância da paciência e da persistência. Embora as energias do dia sejam propícias à mudança, os resultados podem levar tempo para se materializarem totalmente. Mantenha o foco e continue trabalhando em direção aos seus objetivos, confiando que cada passo que você dá será apoiado pelo universo. Saúde Hoje, seu foco deve ser manter um equilíbrio saudável entre mente, corpo e espírito. A saúde emocional será tão importante quanto a saúde física, então gaste tempo fazendo atividades que o acalmem e centralizem. Meditação ou yoga podem ser especialmente benéficas, ajudando você a se conectar com sua intuição e a relaxar qualquer tensão acumulada. A energia do cosmos divino também sugere que é um bom momento para iniciar novos hábitos de saúde. Se você está pensando em melhorar sua dieta ou incorporar mais exercícios à sua rotina, comece hoje mesmo com pequenos passos. Ouça seu corpo e ajuste suas atividades com base no que faz você se sentir bem. Além disso, considere como suas emoções influenciam sua saúde física. Liberar emoções reprimidas pode ter um efeito profundamente curativo. Se houver velhas feridas ou ressentimentos que você guarda, encontre maneiras de expressá-los e liberá-los. Este processo de cura emocional é crucial para o seu bem-estar geral. Por último, certifique-se de descansar o suficiente. A renovação e o descanso são essenciais para manter a vitalidade. Respeite os ritmos do seu corpo e certifique-se de ter um sono reparador o suficiente para recarregar as energias e manter uma saúde ideal. Família e amigos Este é um momento de conexão e renovação nas relações familiares. Com a influência do cosmos divino, você se verá em condições de curar velhas feridas ou mal-entendidos com membros de sua família. Abra seu coração e permita que a compaixão guie suas interações. Também é um bom dia para passar bons momentos com sua família. Planeje atividades que todos possam desfrutar e que fortaleçam os laços entre vocês. Quer seja um jogo de tabuleiro, uma refeição juntos ou simplesmente uma conversa sobre a vida, estes momentos partilhados serão preciosos e benéficos para todos. Se você esteve distante ou desconectado de sua família, considere tomar a iniciativa de entrar em contato. Às vezes, uma simples mensagem ou ligação pode abrir a porta para um relacionamento mais próximo e gratificante. Lembre-se de que família nem sempre tem a ver com sangue, mas com aqueles com quem você compartilha um vínculo genuíno. Além disso, preste atenção às necessidades dos membros mais novos ou mais velhos da sua família. Eles poderiam se beneficiar muito com sua energia e atenção hoje. Ser um pilar de apoio e amor para eles não só fortalecerá o seu relacionamento, mas também o enriquecerá pessoalmente. Compatibilidade Capricórnio, sua compatibilidade hoje é forte com os signos de água, câncer, escorpião e peixes. Esses signos complementam sua natureza prática com sua profunda sensibilidade emocional. Um relacionamento, seja romântico, amigável ou profissional, com um desses signos poderia proporcionar um equilíbrio de energias que seria mutuamente benéfico. Signos de terra como touro e virgem também ressoarão bem com você hoje. Sua natureza estável e confiável se alinha com sua abordagem metódica e séria da vida e do trabalho. Juntos, vocês podem realizar muito, principalmente em projetos que exigem planejamento detalhado e execução meticulosa. Por outro lado, a intensidade e o dinamismo de Ares podem desafiá-lo hoje. No entanto, este desafio pode ser construtivo se o abordarmos com uma mente aberta e vontade de aprender com as diferenças, em vez de resistirmos a elas. Finalmente, a interação com o Aquário pode ser intrigante hoje. Embora ambos sejam sinais de cardinalidade, Aquário oferece uma perspectiva mais inovadora e não convencional que pode estimular o seu pensamento e abri-lo para novas ideias. Sua cor da sorte hoje A cor de hoje é verde esmeralda. Esta cor não é apenas calmante e curativa, mas também simboliza crescimento e renovação. Usar algo verde esmeralda ou incorporá-lo ao ambiente pode ajudá-lo a se conectar com as energias de crescimento e rejuvenescimento presentes hoje. A frase do dia Abra seu coração e suas mãos para o universo, e o que é seu virá até você. Esta frase reflete a necessidade de estar aberto e receptivo às bênçãos que o universo reserva para você. Ao manter uma atitude de abertura e gratidão, você facilita o fluxo de abundância e amor em sua vida. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Na Zodiacatração sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!